Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri No ano de 2020 o Nilton foi preso e respondeu por Maria da Penha por causa dessa agressão. Não sei quem foi que postou, não sei por qual motivo postou, mas nós já procuramos os nossos direitos, já fizemos a denúncia nas delegacias especializadas e com certeza eles vão acabar descobrindo e vão chegar na pessoa que fez essa postagem e ela vai responder por isso, infelizmente. Boa noite, meu nome é Milton, conhecido como pastor Milton, faz das palavras da Zela minhas palavras também. Só quero dizer que alguns pastores, conhecido meu, amigos meus, tem esse vídeo, já viu esse vídeo, já comentou esse vídeo comigo e esses mesmos pastores estão cometendo o mesmo erro, questionando o mesmo vídeo. Se vocês analisarem o vídeo antigo, 2019, como minha esposa disse, me arrependi do ocorrido, Deus restaurou, graças a Deus, restaurou nosso casamento novamente, é dizer para vocês e nosso casamento está como um alicerce, bem fixado. Boa noite. 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 Boa noite.